E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 E hoje a gente vai fazer um esquema diferente que eu já queria fazer há muito tempo A gente vai correr em Golias, só que na estação de inverno Pra dar uma diferenciada e aumentar um pouco a dificuldade, beleza? Como você está vendo aí, o carro da vez é o Porsche Cayman Pra mim é o melhor carro quando se trata de correr na estação de inverno E principalmente quando a gente quer mais aderência, tá? Não é um carro focado em reta, ele não tem muita velocidade final Mas em questão de aderência em pistas cobertas de neve Nas curvas, cara, não tem carro, na minha opinião, que bate esse carro aqui É um carro que alguns jogadores falam que ele é AWP, né? Eu já achei ele um carro mais seguro, não é um carro AWP Lembrando que esse carro aqui você só encontra no leilão, tá? A configuração de tonagem dele está compartilhada Tem um pessoal que confunde meu nome do canal com o nome de baixar a configuração de tonagem Tem que colocar FRT Mucca Romero, tá? Esse carro aqui é o 2015 É outra coisa que a galera confunde muito É o Porsche Cayman, eu acho que tem vários, né? Tem um GT4, eu não sei se tem um GTS Tem vários modelos, eu acho que esse aqui é o GTS Tem dois modelos desse aqui Então fica ligado na data, tá? Esse carro aqui só no leilão 2015 Melhor carro quando está nas condições de pista, assim, no inverno, coberto de neve Você tem que pegar esse carro aqui, tá? Como você está vendo, é a primeira vez, tá? Que eu estou participando desse evento Que dá para perceber que eu estou errando bastante Estou freando demais É a primeira vez que eu faço esse evento de Colossus Com a pista toda coberta de neve, tá? No inverno Dá uma diferenciada, né? Fica legal, fica bonito Eu tinha colocado a última vez na nevasca Só que o meu Xbox, ele está caindo bastante o FPS Eu acho que ele já... Eu nunca fiz uma manutenção nele, né? O pessoal pede muito para me mandar limpar ele Trocar a pasta térmica Só que como eu estou de férias na Bahia Com a internet aqui muito... Nossa, a internet péssima, cara Eu estou contando os dias para voltar para Goiânia Para a gente fazer uma live, assim, com bastante qualidade Mas, infelizmente, eu estou aqui na Bahia E, às vezes, a internet aqui não deixa A gente fazer uma live com ótima qualidade E aqui também, onde eu estou Não é nenhuma cidade É um povoado, tá? Aí, aqui não tem o lugar onde faz manutenção, sabe? Troca de pasta térmica Fazer uma limpeza ali Meu Xbox, eu acho que ele já tem seis anos Então, eu acho que ele está... Ele deve estar esquentando, né? Obviamente E, às vezes, quando a pista exige muito FPS Pois é que ele é 30 FPS Aí acaba dando quedas, né? Porque ele já é 30 FPS Se cai 10 FPS Cai para 20 Aí o jogo praticamente trava, né? E eu acho que não fica tão legal assim, sabe? Gravar uma corrida Onde o FPS fica caindo bastante Olha o Rick lá na frente Tem o Rick e o Matias que estão correndo comigo Tem o Lucas que não conseguiu entrar O pessoal está sofrendo bastante O pessoal está sofrendo bastante com o servidor, né? Essa galerinha corre muito aqui Porque esse pessoal estava fazendo aquele esquema de 50 voltas na pista Para ganhar dinheiro no jogo Mano, dá 50 voltas aqui Só se eu for fazer um modo rivais, né? Porque rivais dá dinheiro, né? O pessoal aí que quer saber como é que faz para ganhar dinheiro Eu vejo que geralmente o pessoal que pergunta Como é que faz para ganhar dinheiro rápido Nossa, olha o tanto de dinheiro que você tem A galera não olha quanto tempo que você está jogando o jogo Eu estou jogando esse jogo desde o lançamento No dia que liberou o jogo Meia-noite eu já abri ele Já comecei a fazer o modo campanha Então isso conta muito Aí chega uma pessoa que comprou o jogo há um mês atrás Ela, nossa, como é que você tem esse tanto de dinheiro? Tem algum esquema para fazer? Cara, o esquema é só jogar o jogo mesmo É não gastar seu dinheiro com um carro que não presta para nada, tá? Tem gente que gasta muito dinheiro com carros assim Que você não vai ganhar corrida no modo online Entope o carro de motor Fica assistindo o criador de conteúdo aí maluco Que entope o carro de peças para andar só em linha reta Não faz o modo campanha Aí não vai ganhar dinheiro Entendeu? Tem que fazer modo campanha Você tem que pegar carros que sejam bons Para de gastar seu dinheiro à toa Aí você vai aproveitar muito, muito bem o jogo Tem outro esquema para ganhar Esquema entre aspas, né? Para você ganhar muito dinheiro no jogo Ou você vira um tornador de nível alto Acho que tem que estar no nível 15 de tornador Se eu não me engano, deixe nos comentários aí Que nível de tornador tem que estar Eu acho que é de 15 a 20, tá? Você pode olhar no menu do jogo, tá? Depois eu vou ensinar direitinho Vou fazer uma lista de conteúdos para jogadores iniciantes Não ficar perdido no jogo Porque o Force Horizon é um jogo que tem tanto recurso Que um jogador novato, mano, ele fica todo perdido, tá? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas dúvidas que o pessoal tem Para quando alguém ficar perguntando E a gente não precisar ficar repetindo sempre Então a gente faz uma lista, tá? Então, tornador de nível alto E designer de nível alto Você pode vender os carros a 20 milhões E esse é um diferencial que dá muito dinheiro É a forma mais rápida de você ganhar muito dinheiro Assim, em uma semana você já está com 500, 900 milhões fácil Principalmente se você ficar ali no leilão Leilão é uma forma que você ganha bastante dinheiro Você pode vender os carros que você ganha repetido na roleta Tem outra coisa também que muita gente não fica ligado Que é os carros do evento sazonal Às vezes tem um carro lá que você não gosta Só que esse carro muita gente quer no leilão Que nem aqueles, aquele regalia Sabe? Aqueles carros esquisitos Mano, o pessoal gosta, tá? Eu descobri que a galera gosta Eu vendi no leilão lá um regalia por 20 milhões Assim, não durou nem 5 minutos Um carro assim, para mim não tem nada a ver Então, para você chegar no nível Eu acho que o nível de entonador é o mais fácil Porque eu não foi nem... Tem gente que acha Não, porque a pessoa criou um... Se você criar um canal no YouTube Mano, não tem nada a ver Porque no Forza Horizon 3 Eu nem fazia conteúdos para o YouTube assim Com muita frequência de... 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 De tunagem Ninguém sabia de nada Nem que eu fazia tunagem No Forza Horizon 3 Se eu em questão de 2 meses Eu já estava vendendo os carros a 20 milhões O esquema é você compartilhar e fazer tunagens que sejam relevantes Tunagens boas que você vê que a galera gosta de buscar Entendeu? Por exemplo, a série de Velocity Furiosa Minhas tunagens estão bombando Por que? Porque são carros que a galera gosta de buscar Entendeu? Designers, por exemplo Se você gosta de fazer design Faz designers de... Carros de artistas Ou carros de corridas Carros icônicos Que nem carros do Velocity Furiosa Esse tipo de conteúdo a galera busca bastante lá nas pesquisas Então, foca nesse carro Carros de eventos sazonais também Pega seus carros dos eventos sazonais E que você tem repetido Vende eles Essa semana eu estava dando o Lexus LFA A galera estava comprando o Lexus LFA Que tinha com os pontos do Forzatom Vendendo e comprando toda hora Eu acredito que dá pra fazer isso Então, é uma ótima opção pra você ganhar dinheiro Tunador O esquema é você pegar as dicas que tem no meu canal aí Por exemplo, você... Olha só o tempo que é easy Easy demais Pega a lista dos top carros que eu tenho no canal Escolha classe A Classe S1 Ou classe S2 É uma média de 15 carros de cada classe Copia as peças de todos Pelo menos os carros que você tem Faz o padrão de configuração de tonagem que eu te passei Que tem no canal em todos Mano, não precisa nem muita complexidade Faz o café com leite aí Compartilha tudo lá Daqui 20, 30 dias aí Você já está com nível de tonador alto Aí você já pode começar a vender os seus carros um pouco mais caro Lembrando que pra você vender um carro mais caro Você tem que fazer pelo menos uma configuração de tonagem ali Ou você pode fazer alguma pintura Se você, de cara, compartilhar o carro Vender no leilão Sem você mexer nas peças Sem você trocar uma pintura no seu carro Você não vai conseguir Nem eu consigo vender um carro a 20 milhões Se eu não trocar a pintura dele Ou colocar algum design Beleza? Lembrando Deixa o like aí Manda um salve nos comentários Pra gerar engajamento no nosso conteúdo Eu quero trazer mais corridas pra você Quanto mais rápido a gente atingir a meta de visualização De likes Mais rápido eu trago conteúdo pra você Beleza? Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo